Música Fui na loja do tio Gui e comprei um sapato Sapato, 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 sapato Fui na loja do tio Gui e comprei uma mochila Qual é a mochila? Mochila, 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 mochila Fui na loja do tio Gui e comprei um brinquedo Uau, é o brinquedo Brinquedo, 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 brinquedo Fui na loja do tio Gui e comprei um livro Uau, é o livro Livro, 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 livro Fui na loja do tio Gui e comprei uma roupa Uau, é a roupa Roupa, 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 roupa Fui na loja do tio Gui e comprei um lápis Lápis Qual é o lápis? Lápis, 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 lápis Fui na loja do tio Gui e comprei um celular Uau, é o celular Celular, 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 celular Ai olê, ai olê Fui na loja do tio Gui Ai olê, ai olê Fui na loja do tio Gui Fui na loja doPH O que é isso?